O Prêmio do Canal Brasil de Porta Metragem O Prêmio do Canal Brasil de Porta Metra O Prêmio do Canal Brasil de Porta Metra E o Prêmio do Canal Brasil de Porta Metra É muito especial saber o que vocês pensam sobre o que a gente é compasso com o nosso frio. Agradecer a toda a equipe que trabalhou, que se expõe, que a sua história. Agradecer a todas as pessoas que vieram conversar comigo, dar um abraço e compartilhar o nosso histórico muito bem. A gente, sem pensar, não é necessariamente, eu acho. Eu estou muito feliz. Obrigada, Vanessa. E, nossa, a gente tem que ser algo aqui, como a gente está aí. Eu achei que você seria isso, que a gente pode se falar, como a gente se desenvolve tudo, né, não há mais experiência e não há mais tempo. Obrigada. Olá, Pedro. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje esta semana. Salve a todos vocês que vieram. Bom, pelo bom uso da linguagem cinematográfica, sabendo utilizar o ciclo narrativo sem a necessidade de recorrer a excessos de diálogos e construções baixas. E sempre tendo um viés significativo da contemporaneidade e a desconstrução da estrutura familiar, através de uma perigura da rede inconsciente, que, junto com o senhor Alpereta, o melhor grupo de literatura nacional. Aplausos. Bom, obrigada. Bom, obrigada. 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 E... Quem pegava todo mundo principal, todo mundo criou da gente, do programa, e da galera que... Os montados também, os pacientes, e os espaços, os lugares. E quem... A gente vai...